O que é esse? Ao som do BlackBit DJ O faraó saiu da tumba Ô meu queijo! O faraó saiu da tumba Ô meu queijo! O faraó saiu da tumba Tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó-tó Isso aqui não é macumba Não se assusta, essa mexa com tu Não se assuste, é só mexer com tudo 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 Não se assuste, é só mexer com tudo